Ai que delícia! Ai chega! Se fudeu... Nem sobe bebê! Ô, Tamar, o pai dele tá te vendo. Ciclo. Ciclo deus. Primeira vez que a pessoa bebe. Ó. Ó o pau. Viciada em craque. Ó tudo. Ela não tá. Ela não tá. É o namorado dela. Tá bom. Tchau. Obrigado a você. Não, não, não. Isso não. Isso é gay, isso é muito bem tu gay, cara. Só um chão pra comer, cara. Vai, vai, calado. Agulha que eu vou colocar. Ai, meu. Vai comigo. Vai comigo. Essa agulha vai pegar no olho. Essa agulha. E aí, você tá indo por quê, Tamar? Vai, cara. Vai, meu. Vai, cara. 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 Viu, ficou quente, hein? Viu, ficou quentinho. Tira a mão, cara. Eu vou passar a mão no rosto. Vai me falar uma vez. Não, né? Vamos fazer logo. Deixa eu ir logo. Ai, amiga, ficou lindo, pessoal. ... ... Tira a mão, doaí, velho! Ele não faz o trabalho, eu adoro, meu filho. E que vai dar o quê? Ai, meu de arão! Sai ali agora. Ó, 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 o Felipinho. Olha o Felipinho. Ai, caralho. Olha a minha sacada de água fria. Vamo, vamo pelo trabalho, vamo, né? Vamo? E você tá rindo do que? Você tá achando que você tá bagulhando em quê? O diretor é ele. Não dá licença. Sou ele. Cadê? Cadê o negócio de agarrar? Fica de bagulhar. Fica de bagulhar. Fica de bagulhar. Fica de bagulhar, beleza? Você só editou bagulhar. Ó lá, ó lá. Fui o sexo na cama, ó. Para! Cadê? Vemos agora o primata no seu habitat natural. Tentando acasalar. Tentando acasalar com a família. Calados. Que que é? Que saco, hein? Caralho. O macho primata se reclusa ao canto. Cala as bocas. O momento que... Chega. 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 Agora já é o personagem. Me diz que você filmou isso. Me diz que você filmou isso. A concentração. A concentração da menina, ó. Testão. Essa é a... Tem que ser nada. Vem, ela tá pra ensinar alguém com cabelo assim pra fora, mano. Parece aquelas... O diabo. O do Drácula lá, mano. Não. O vento nascendo. Os padres. O vento no set. Não, o vento no set é assim, ó. Peraí, peraí. Vamos fazer o vento no set. Nossa, filho. Nossa, filho. Nossa, filho. Nossa, filho. Deu certo, hein? O cara solta toda hora, é todo momento. Com frouxo. Ah, não. Sem bater assim. O Miguel aprendeu a jogar bola assim, ó. Treinamento e bola de choro. Tutoriais do Miguel aí, ó. Calma aí, cadê esses malucos aqui, mano? Para de tremer pra gente chamar. Para de tremer pra gente chamar. Você vai fumar? Você vai fumar? Uhum. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cara, tem que ser real. Que lugar já foi, é? Vamos, gente. Vai. Vamos ver, né? 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 Você não gravou isso, não? Você não gravou isso, não? Boa! Eu vou fazer uma passada. Eu vou buscar a roupa de ela. Que bom! Eu vou colocar a roupa também. É lá. Eu ia tentar chupar no Homem. Ou Guimei. Eu não peguei o Guimeiro. É, então. Pegou a coisa pior. Você não pegou? Não. Ainda tá. Ainda não peguei. Ainda não peguei. Não peguei. Não peguei. Não peguei. Não peguei. Segura aqui pra mim. Daí, olha aqui. Girando pra você. Ah não. Giratório. Tá graçando. Cuida da puta. Você tá gravando. O Guimei. O Guimei. O Guimei é um cara de cerveza. Vai demais. Você quer comer ele? Óbvio pra você aqui ó. Óbvio. Aqui ó. Toral ó. Conheitinha pra aí. Eu prefiro a Dona Rosinha pelada. Vai. 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 Silêncio. Pera. 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 Vai. Passa o cara da cerveza. Ação. Meu Deus, cara, que puta Ai, que delícia Óbvio, pra você aqui, ó Óbvio Aqui, ó Óbvio, pra você aqui, ó Óbvio Aqui, ó Ai, que delícia Óbvio, pra você aqui, ó Óbvio Aqui, ó Ai, meu Deus Vai comigo Eu me cabuflando Nossa Nossa, cante Com a mamãe também Com a mamãe também Você tá ligado naqueles mordes, banheiro? Você tá filmando É o quê? Você tá... Ué, você me deu barco Você lá voou Luta no gel? Luta no gel Olha Você tá gostosa Macho alfa da sua aldeia Novamente volta Até a terra Paga pau Até o estreno Vai aviando Você pega minhas músicas, mano? Impressionante Ah, beleza Tinha um ladinho com a música O cara não... Tá, não vou falar mais nada, tá? Não, não Não, não Uma coisa aqui Você vai deixar o cara se acasalar? Mas que eu não vou estar com as suas coisas Que? 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 Mete o louco Não vai lembrar Pera aí Pera aí Mete o louco Não, mete o louco Parece que sumiu lá Onde a concentração lá Você ligou no meu celular, cara? Você quer falar com o seu amigo? Você quer falar com a Fátima? Não, cara Ela não ficou aqui não, cara Me dá aqui, então, vai Oi, eu O que foi? Tá no VivaVoz Tá no VivaVoz, fala Para isso Não vai pra moquinha, não, amigo Vê, você quer que eu vou pra onde? Ah, eu peguei, mano Pra? Nossa, sim Ela ligou pra isso, mano Que? Não, ela ligou pra isso Não, então, sexta-feira é de manhã Vocês vêm lá na minha casa E às cinco horas eu vou Não, ela ligou pra isso Fátima Toda essa frescura pra isso Fala oi pra câmera aqui, ó Fala oi pra câmera Oi pra câmera E aí, garoto Vai ganhar um cinco Vai ganhar um cinco Estão editando meu vídeo aqui do trabalho Sério? Uhum Que nice Você tá meditando não, Rafael? Tá editando Quê? Você tá meditando ou não, Rafael? Não, eu e o Machado Tô meditando aqui Vai chorando? Vai ser O que que eu tô fazendo? Tô vendo? O Rosca tá vendo? Tá resolvendo o negócio de legenda aqui Negócio de legenda? Negócio de legenda Tá resolvendo o negócio da legenda Tô uma trouxa Tá, cara Pera aqui Pode virar, velho Toma, Rosca Fala com ela Eu não, mano Não, não Desliga essa porra aí, velho Toma Tem essa meus créditos E pra que você mandou fazer? Ô, sem filmar aqui, velho Pera aí Toma, cara aí O que você quer, mano? Tá, tchau Fala, cara O que? Pode fumar, filha da puta Pode fumar, filha da puta Vocês não viram o bastidor ainda Ô, você vai fazer? Pra amanhã? Talvez Eu fiz o meu em 45 minutos O de vocês eu acho que eu faço menos Não precisa ter 5 minutos de bastidores, não Não, relaxo O meu tem 7 E o meu não tem quase nada O de vocês deve dar o que? Uns 15, 16 minutos Vai, Ivo Você vai Eu vou falar Get in Aí você vai entrar down Não sei o que lá Não sei o que lá Damn, girl You said you would wait for Isso aí Say it Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 A web for me They spawned a web for me They spawned a web for me They spawned a web for me Amigos forever 1, 2, 3, Amigos 4 2 Ae! Ae amigos! Amigos! Ae! 1, 2, 3, Amigos 4 Caralho Porra! Está me impedindo porra! É novo caralho! Que nojo Ae! É tetra! Ae! 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 O que é que essa menina comemora, ela vai repetir, mano? Ai, caralho! Chora ou não? Chora ou não? O que é que essa menina comemora? Ela vai repetir, mano? Vem, me passa! Meu piru! Pra mim, por recorde! Vamos embora. São 22 graus. Vamos fazer o chuchu? Peraí, alguém tem o meu celular? Chuchu, 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 chuchu. No Rio da Moresta tinha uma goruja. Nós te gerou, ouvir o seu piá. Chuchu, 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 chuchu! Chuchu, 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 chuchu! No Rio da Moresta, que eu adoro. No noite de luz, ouvir o seu piá. Chuchu, 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 chuchu! Caraca, vai! Vamos aí. Terceiro pra essa porra. Eu duvido que vai ter o terceiro. Eu duvido, não tenho. Não dá. Eu acho que eu fiquei um pouco tonto. Toma, Marcelo, leva aí. Eu tô filmando, cara, agora. Eu tô mesmo, eu tô mesmo. Zé Bebidas, contrate. Rusca! Você é muito bocudo, bocudo nada. Eu me defendo. Meu Deus, como tá ficando bonito. Como tá ficando bonito. Eu tô assim, ó, que você não achar porra nenhum. Ó, peixe pra você. Eu quero se foda. Eu faço jeito aí, ó. Eu não conheço nem a gente. Não, o cu não aguentam nem a agulha pra esses caras. Vão aí, gente. Meu Deus, mano. Isso vai pros batidores. Esse cara é muito... É Doris! Uuuuh! Pirru, bota o seu Orkut! É nóis, comércio! É nóis! É nóis! Pode passar! Ai, caralho! Não bate, não bate. Não! Pule um! Deixa eu passar o Pirru! Ó, é toda felicidade que eu me desculpei o frango aqui não, mano. Amanhã, todo mundo de cara inchada, de manhã! Isso! Se eu acordar amanhã, tá bom! Eu tô me pegando! Eu tô me pegando! Eu tô me pegando! Ó, na moral, se eu acordar a mão, tá bom! Tá bom! Tá bom, sabe? Você conseguiu acordar? Você conseguiu acordar? Tá muito bom amanhã! Óbvio pra você aqui, ó! Óbvio! Aqui, ó! Óbvio pra você! Faz de pano de chão, fica tranquilo porque nada é em vão E o que se tem a fazer, é relaxar e beber Quentar uma ideia com os amigos no RPG Presta onda no céu, e um dinheiro imodal E mandar sempre de agradecer Tudo, vai vir a casa do mundo Dessa vida não se leva a nada Felicidade é um fim de tarde, olhando o mar E a gravidade não te pede de voar Longe de toda negatividade A onda boa se propaga no ar A onda boa se divertir, lança mais uma tatu Manda os problemas em geral Toma no cu Vou me largar do sofá, toma um mate de limão Repito quando chego a uma conclusão